Olá meus amigos do meu canal, tudo bom com vocês? Hoje vou apresentar algo bem especial para vocês O que é isso? Quem é você? Hum? Hum? Eu? Hum? O que? Quem é você? Ué, eu sou o Claudinho, você é quem? Eu sou o Peixe Show Quem? Peixe Show Show Você está gravando? Ah, eu quero para você uma televisão Eu quero, eu quero, eu quero Uou, vem aqui Você está invadindo o meu canal É? Ah Tudo bem, vem aqui, vem aqui Pode participar comigo no canal, tá bom? Oi, gente Oi Eu sou o Peixe Show Show, galera Show, galera Tem um amiguinho meu aí, eu estou procurando ele Vocês viram ele por aí? Viram? Vou nadar um pouquinho para achar ele Hein? Eu vou achar ele, hein? Peixe Show, galera Peixe Show Ah, onde ele foi, será, galera? É aí que eu vou procurar ele Enquanto eu estava procurando o Peixinho Onde será que ele foi? Oxi Quem é você? Pode aparecer, a gente já viu você Não viu não Viu? Estou vendo você aí Não viu não Viu? Estou vendo Quem é você? Eu sou eu Como assim? Eu sou eu Quem é você? Eu vim junto com o meu peixe Eu vim de lá Eu sou do Peixe também Peixe Show Peixe Show Peixe Show Peixe Show O que você está fazendo por aí? Eu estava lá no Flamengo e eu estava lá no Flamengo e eu estava lá no Flamengo e outro lado. Que bom, beijinho, beijo, eu vou te comer. Fala de briga vocês dois, eu quero que você siga assim nadando no canal, bem se divertindo. Falou para a galera lá. Olá! Olá! Que bocone, olha a boca. Que língua! Você sabia que você falava outras línguas? Eu também. Que língua você sabe falar? Língua dos peixes. Como é? Que língua torda! Você viu? Eu vi, você viu? É a língua do peixe. Eu vi a língua seguinte, olha. Eu imito muita televisão. Olha. O que está fazendo aqui? Está bom. Vamos lá. 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 Parece que eu lizei logo um desenho. Eu também. Ninguém apareceu. Vamos lá. É. Você está falando igual eu. Eu também. Aaaaaaah. 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 Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Até o próximo vídeo, hein. Peixe. É o quê? Tchau. Peixe, é o quê? Tchau. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.